Olha só a panha de hoje, gente, é a vida no sítio, olha só, que delícia, a vida no sítio começa mais cedo, a vida no sítio pode ser muito boa, olha aí, o seu Adelso concorda plenamente comigo, a vida no sítio não é boa não? Tá enrolada, não vai trabalhar não, eu tô trabalhando, tô enchendo os saquinhos pra fazer as mudas, olha só que maravilha, tá vendo só? Aqui, até o cachorro come pupunha, ele come mamão, come goiaba, manga, tudo que dá aqui ele come banana, ele adora banana, banana e mamão, é gente, é a vida, a caju, ele pega caju ali do pé, Tá? Ele come caju, ele quer mais, ó, é isso, essa é a vida no sítio, gente, é a vida no sítio, peraí, já, ele errou, peraí, cérebro, tem outro aqui, pega Olha aí, cérebro, olha aí, ó, parou, foi na boca, tá pensando o quê? Aqui só tem é crack É isso aí, gente, é isso aí, deixa eu mostrar aqui mais pra vocês Aqui nós temos esses abacaxi que estão cheirando demais Né? Foi apanhado ontem à tarde Pode se perder que eu não tava vendo eles, então É isso aí A vida no sítio é essa daí É isso Vem com a gente Tchau Tchau Tchau